Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Tivemos a E3 2019, o maior evento gamer do ano, com grandes conferências, grandes anúncios e grandes novidades do mundo gamer. E uma das grandes novidades que todo mundo estava hypado, todo mundo estava esperando há muito tempo, era o bendito do jogo dos Vingadores, cara. O Project Avengers prometia muito, a gente justamente tinha a ideia de que a gente ia poder jogar com os nossos Vingadores prediletos. Ia ser um jogo online, ia ser um jogo de habilidades diferentes e, cara, o review oficial não decepcionou. Exatamente tudo o que a gente sonhava, exatamente tudo o que a gente esperava. Talvez não tão o rosto da Viúva Negra que parece meio Shrek, mas de resto realmente é tudo o que a gente sonhava. Eles já estão prometendo conteúdos futuros, novas atualizações gratuitas, sem microtransação, sem lootbox. Cara, tá tudo perfeito. Mas tá faltando uma coisa muito, muito importante, que é o quê? É a gameplay, cara. Até agora a gente não teve uma gameplay oficial mostrada pro público, a gente só teve um trailer que mostrava algumas cenas que pareciam ser gameplay, mas nada oficial. Pelo menos até agora, porque alguém conseguiu gravar lá na E3, escondido com uma câmera de celular, a gameplay do jogo dos Vingadores, cara. É o primeiro vazamento da gameplay do jogo dos Vingadores e, cara, a gameplay tá sensacional, tá animal. E agora a gente vai falar tudo sobre ela pra vocês. Então a galera que falou pra vocês é online na central e agora eu e o White vamos falar sobre a primeira gameplay vazada de Marvel's Avengers. Cara, a gameplay tá muito foda, cara. Tem exatamente o que a gente sonhava, né, cara? Exato. Galera, o cara foi lá com o celular mocosado, escondidinho, tava jogando e alguém gravando pra ele. É uma gameplay de 12 minutos, só que a gente tem um grande problema aqui e eu preciso fazer um apelo pra vocês, que é o seguinte. A gameplay tem 12 minutos e a gente queria muito colocar a gameplay aqui rodando no nosso vídeo. Pra ficar falando por cima dela, né? Sim. Enquanto vocês ouviam a gente, vocês iam ver a gameplay. Só que tem um porém. A galera tá postando no YouTube essas gameplays, tá postando no YouTube, tá postando em outros sites. E o que que tá acontecendo? Tão derrubando os vídeos. Ou seja, a Square Enix está derrubando os vídeos com essa gameplay vazada. E isso quer dizer o que? Se a gente botar aqui, a gente vai ter o vídeo derrubado, vai tomar um strike. E se vocês não sabem, quando o canal leva muito strike em questão de copyright de empresas, a gente pode perder o canal. Então a gente não pode de jeito nenhum colocar agora de fundo pra vocês a gameplay. Mas a gente pensou num modelo bem perfeito pra gente poder interagir e falar sobre essa gameplay. Então galera, vocês me prometem que vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar o link que tá na descrição, que é um vídeo da gameplay. E vocês vão assistir a gameplay enquanto vocês ouvem a gente falar. Como se fosse um podcast, pode ser? Abre duas abas aí no teu PC, assiste a gameplay e escuta a gente. Porque também tem a questão disso. Se você sair do nosso vídeo, a gente também perde muito com isso no começo. Porque se você sair no início do nosso vídeo, o YouTube vai achar que você não quer mais assistir a gente. Que você não gostou do nosso vídeo. Então pelo menos assiste o que a gente tem pra falar e assiste a gameplay depois. Ou assiste junto e a gente fica combinado então. Pode ser? Perfeito. O link vai tá na descrição desse vídeo. E a gente também já deixa o disclaimer, né. Às vezes quando você for ver o link, o link foi derrubado pela Square Enix do vazamento. A gente vai ficar de olho nos comentários. E se você tiver o link desse vídeo ocupado em outro lugar e ele ainda não foi derrubado. A gente depois fixa ele nos comentários pra você poder clicar e conferir, beleza? A gente vai deixar vários links. Tudo que tiver de link a gente deixa. Só pra vocês terem acesso a essa gameplay, beleza? E o que acontece? Com o iPhone a gente não pode colocar infelizmente na tela pra vocês. Mas acompanha com a gente que a gente vai descrever. Mesmo que, por exemplo, todos os links da Terra sejam derrubados. A gente vai descrever o que aconteceu nessa gameplay e vamos falar da gameplay dos Vingadores. Que, cara, é basicamente o trailer que a gente viu na E3 é uma versão resumida da gameplay, cara. Tipo, sim. Tudo que a gente viu são cutscenes. No trailer a gente viu diversas cutscenes dessa gameplay. É como se eles tivessem pego 12 minutos de gameplay, cortaram uns pedacinhos e deu trailer. Porque a gente tem cenas do Hulk correndo, a gente tem cenas do Homem de Ferro lutando. Cara, o legal é que na gameplay de 12 minutos a gente começa, por exemplo, com o Thor. E aí o Thor tem as suas habilidades. Ele toca o Mjolnir em diversos inimigos. Ele tem todo o peso de ser o Thor no campo de batalha. E depois a gente troca pra, por exemplo, o Homem de Ferro. E, cara, o Homem de Ferro é muito foda porque ele faz os movimentos igual do filme, velho. Ele faz, tipo, os movimentos certinhos. Ele consegue voar, ele tem um combate aéreo. Ele tem um combate terrestre. Então, tipo, é bem interessante essa dinâmica que, tipo, um herói pode estar 100% no chão enquanto o outro pode estar voando e misturando um pouco dos combates, cara. Isso reflete ainda mais aquela questão que eles falaram. Que cada personagem vai ter habilidades e uma gameplay completamente diferente uma da outra, né? Sim, eu achei bem interessante também, cara, a questão de que... Vale ressaltar que a gameplay vai ter várias QTS. Que é basicamente Quick Time Events. Tipo, vai aparecer um momento pra você clicar um botãozinho e a galera critica para um caralho isso. A galera não curte, tá ligado? Mas, mano, convenhamos. Nesse tipo de jogo funciona às vezes. Se você pegar o Spider-Man na questão de cutscenes, sei lá, você tá enfrentando o boss, tá ligado? Tipo, pegar o exemplo do primeiro boss do jogo. Tem uma sequência de golpes que você dá no final da batalha que você vai dar algumas QTS ali. Só que é tipo pra aquela cena ser mais cinematográfica. Porque vai ter efeitos, vai quebrar coisa, vai pegar uma câmera diferente, sabe? Pra esse tipo de jogo, pra chegar perto de uma experiência cinematográfica, eu acho que funciona, entendeu? Claro que você não pode meter QTE toda hora durante o gameplay. Eu acho que em momentos específicos é ok. E o que a gente vê nessa gameplay é exatamente isso. Você pega, os personagens estão te matando alucinadamente. E quando vai ter uma cutscene, quando vai ter algum momento mais cinematográfico, aí que rola isso. Até tem o momento que a Viúva Negra tá tipo voando com um inimigo dando soco nele e aquilo é uma QTE. É, mas tu vê que é um momento épico da gameplay e não a gameplay normal, entendeu? Então eu achei bem interessante até esse foco. Mano, eu não sei você lá, mas olhando essa gameplay, me parece muito Marvelous Spider-Man do PlayStation 4. Eu vejo isso aqui e eu falo, caramba, isso aqui é o Spider-Man, só que com todos os Vingadores, velho. Eu curti demais, velho, até agora que eu vi. Exato, porque tipo, mesmo alguém que não jogou Spider-Man ainda. Por exemplo, você tá jogando Spider-Man. Eu tô jogando nesse exato momento. Eu não joguei Spider-Man porque eu não tenho o PlayStation. Mas eu vendo a gameplay da E3, eu já sei que você vai lá, você tem a gameplay e depois ele corta pra uma cutscene. A cutscene automaticamente vai mexer o seu personagem e vai te soltar, sei lá, você balançando a teia. E vai ter um quick time event. Tipo, é tudo orgânico, é tudo natural, é tudo em sequência. É tudo cinematográfico, é foda. E cara, isso tá idêntico no Vingadores, cara. Você começa com o Thor, depois você vai pro Homem de Ferro, depois você tá com o Hulk. E tipo, a transição é direta, cara. É cinematográfica, uncut, fica super natural. E como você falou, tem um monte de quick time event também em alguns aspectos da gameplay. Mas são quick time event que realçam a situação cinematográfica, cara. Tipo, como você falou, a Viúva Negra tava em cima do cara, metendo o cacete. Tipo, cada soco que ela dava era baseado em você apertando o botão. Então é uma coisa que mais agrega do que tá lá por tá, entendeu? Tá lá pra encher o saco, encher linguiça. Ou pra deixar fácil o jogo também. Sim. Porque dá pra ver que a gameplay do Homem de Ferro ali não parece ser simples. Ele tem várias habilidades. Então parece que vai ser bem complexo. Eu não digo tão complexo assim, porque, sei lá, cada um pode ter, sei lá, 4, 5 habilidades, talvez. Eles falaram que vai ter customização, então você vai poder, sei lá, abrir mais habilidades ao longo do tempo e substituir, talvez. Acho que não vai dar pra usar todas ao mesmo tempo. Até, talvez até dê, né? Porque o Spider-Man, ele tem, tipo, uma lista ali de combos, né? Então pode ser que tenha também, já que esse jogo tem um sistema que ele quer fazer um multiplayer ali, co-op também. Então pensa, cara, um amigo atacando de cima com o Homem de Ferro, aí vem o outro amigo de Hulk loucão dando soco em tudo. Aí o Thor, tá ligado? Jogando martelo, dando porrada, tipo, grudando os caras nos carros com a marreta. Então assim, mano, eu acho que tá foda. Vocês vão assistir a gameplay, vocês vão ver exatamente o que a gente tá falando, o que a gente tá sentindo aqui. E as cutscenes, cara, me impressionou que, assim, a forma que eles estão mostrando parece mesmo um jogo AAA, né? É um jogo bem feito, cara, é um jogo com alto orçamento. Não é um jogo bostinha, como eu tava falando, tipo, ah, esse jogo vai ser comum, não sei o quê. Mano, parece que é uma coisa mais bem feita, velho, não parece tão comum assim. Não, mano, sério, essa gameplay tá insana, velho. Tá literalmente nível Marvel Spider-Man, cara. Tá cutscenes lindas, maravilhosas, transições orgânicas, diversos personagens. Eu acho que o que a gente não vê nessa gameplay é justamente a questão que você falou de vários Vingadores simultaneamente. Você não tá, tipo, lutando com tal personagem e você vê o Thor descendo o cacete atrás e é uma puta pessoa. Parece que é uma pessoa só, né? Eu acho que essa gameplay, cara, é o tutorial do jogo, basicamente. É a primeira missão. E eu acho que... Por quê? Porque dá pra perceber que você controla todos os Vingadores em sequência, um atrás do outro. Pra prender cada um, né? Pra prender cada um e você não tem aquela coisa de, tipo, ah, eu estou jogando com tal Vingador e meu amigo está jogando com outro Vingador. Não. É tipo, você joga com todos. E a proposta do game é permitir que você jogue single ou em co-op. Então, como não tem espaço pra co-op nessa gameplay que a gente viu, pode esperar que essa é a primeira gameplay, é a primeira missão do jogo, entendeu? E eu acho que é por isso que isso leva a outra questão, né? Por que a Square Enix não quer liberar essa gameplay? Por que ela está derrubando as gameplays de todo mundo? Porque eu acho que ela não quer que essa gameplay que está rolando na E3, que a galera está testando, seja conhecida como a gameplay padrão do Vingadores. Porque isso daqui é só o tutorial, galera. Isso daqui é só o início do jogo. Eles estão falando que está em alfa o game. Até citaram que eles vão ainda modificar, eles têm tempo ainda de modificar o rosto dos personagens. Então, eles estão ouvindo o feedback e querem ainda dar uma melhorada nesse quesito que a galera está reclamando muito. Porque eu acho que eles se garantem na gameplay, entendeu? Sim. E o que você falou aí da questão de não querer liberar gameplay é porque vai ter um beta fechado ainda. Beta fechado não, vai ter um beta. Não sei se vai ser fechado ou aberto. Mas provavelmente essa gameplay aqui vai ser a gameplay do teste. Então, eles não querem mostrar também, pode ser. E tem outra questão também, Lion. Com certeza isso aqui deve ser no começo do jogo um tutorial. Porque quando é nesses eventos, os caras sempre fazem uma demozinha pequena para você experienciar como que é os comandos. E como são vários Vingadores, nada mais justo de colocar o prólogo do jogo, né? Tipo o início. Então, acho que faz total sentido, cara. E outra. Os caras não liberar essa gameplay também é uma forma de você dar uma chance, dar uma exclusividade para quem foi no evento da E3. Sim. É tipo a BlizzCon. Quando a Blizzard lança um novo herói na BlizzCon do Overwatch, por exemplo. Ela deixa a galera testar na BlizzCon quem está lá e libera para a galera depois, né? Claro que a galera pode testar, tipo, mostrar no YouTube as gameplays e tal. Que não vem ao caso aqui, porque a Square não está deixando nem isso. Mas para os outros testarem, aí é só depois mesmo. Então, acho que é só questão de acabar a E3, velho. Acabou a E3, acho que começam a sair as gameplays. E outra, galera. Já já essa gameplay vai ser oficial no canal da Square Inix, porque eu vou chutar que vai ser que nem Cyberpunk. A primeira gameplay de Cyberpunk de 40 minutos apareceu primeiro em salas fechadas para mídias especializadas específicas para poucos jornalistas. Eles comentaram, deram feedback. E depois a CD Projekt Red criou coragem e liberou para o público. Vai acontecer a mesma coisa com esse jogo aqui. Acho que eles vão pegar feedback, vão ver o que a galera está falando. Liberaram essa gameplay também para alguns jornalistas. Eles estão dando feedback. E depois, acho que eles vão liberar para o público. Talvez nem liberem esse prólogo. Talvez eles liberem outra gameplay mostrando co-op. Talvez a primeira gameplay pública da Square Inix seja co-op, porque eles querem passar uma ideia de que vai ser um jogo cooperativo. A gente não sabe, mas eu tenho certeza que é questão de poucas semanas e a gente em breve vai ter uma gameplay oficial do Avengers sendo disponibilizada para o público que nem foi o Cyberpunk 2077, beleza? Mas cara, pelo que a gente vê hoje, está foda pra caralho. Está extremamente cinematográfico. Está nível Marvel's Spider-Man. Movimentos dos personagens está ótimo, velho. Está super rápido. Explosão para todo lado, velho. Mano, está o jogo que a gente sempre sonha, sério. Está um jogo que... Eu estou louco. Eu queria muito a neta aí só para jogar essa porra. Eu queria testar isso muito, porque pela gameplay está muito, muito foda. Então, não se esqueçam. Dê uma olhada no link da descrição. Se o link caiu, fica de olho nos comentários. A gente vai tentar upar para vocês. E, de novo, a gente sente muito. A gente queria colocar no vídeo, mas a real é que a Square Enix vai derrubar o mesmo vídeo, beleza? Mas a gente está fazendo a nossa parte, tentando compartilhar o link para vocês. Mas, enfim, o que vocês acham da gameplay dos Vingadores? Você já assistiu? Você está acompanhando com a gente? O que você espera? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre o jogo dos Vingadores, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload. Enfim, o que eu falo com vocês foi o Lionel White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!